Timor-Leste é colocado e é número primeiro moras cancro ser fixe e é mundo. Cefi Centro Saúde Movisi, Altor Sarmento Martins, informa a to combate moras cancro ser fixe. Cidadão rotina anzano no resenida, Baletem, tem que ralo vacinação vírus papiloma humana, rode prevêne moras cancro ser fixe. Tamba turdados mundial, Timor-Leste é colocado e é número primeiro moras cancro ser fixe. Enquanto dados nacional, moras cancro ser fixe, coloca e é número segundo. Ministério Saúde se lança vacinação vírus papiloma humana e é loranrua nulo resenrua, fulanguilo e é município hermera. Caso mato se cancro ser fixe, mundialmente não ocupa o segundo lugar. E aí, tem que moras cancro ser fixe, ocupa o segundo lugar, tem que moras cancro ser fixe. Atunê, ele introduz papiloma vírus, vacina papiloma vírus, e tem que moras cancro ser fixe. Diretor ensino básico central Groto Quintão da Conceição Rateten, estudante fetosira precisa ir reconhecimento conaba moras cancro ser fixe. Também a socialização tem que ir a cada escola. Tem que ir a cada escola. E nós, hoje, estamos aqui, tem que ir a autoridade de ser barata. Mas lá participa, mas aí participa, e aí participa. E também, nós, faz a informação no bairro, e tem que ir a comunidade de ser, atunê, banheira, ser, não é o ano. O secretário suco, Aituto, Maubici, Ainaru, Olga dos Reis, e a tempo de vacinação, o Ministério da Saúde tem que for ser horário fixo. Atunê, a autoridade local, ele mobiliza a comunidade fetosira, ou de cima de vacinação. Atunê, vou atender para a autoridade local, Sira. A informação é que a aldeia, nós, delegados, delegados, Sira, e a aldeia Sira, e a fatenida, e a doutora Sira, e a doutora Sira, a de uma zona, 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 a de uma zona. A M da Segurança do Estado, a assinata, a ONU, a de uma zona, a de uma zona, a diáloga aí, a de uma zona, a de uma zona, a de uma zona, a de uma zona. Acabedendo a aula de São Paulo e o RIC, segunda-fecha, e uma zona, a de uma zona, a de uma zona, a de uma zona, a de uma zona, a zona. A. obst�� lạiada, a gente le t Nord.